E aí meus amigos jogadores, trago mais um teste pra vocês do Monbox, espero que vocês gostem, curtam, fortalece o canal aí com like e compartilhe que vai estar ajudando o canal demais E lembrando vocês que eu vou estar deixando fixado nos comentários o Telegram do canal e o Contacludio do canal Então desde já, muito obrigado a todos e bora pra mais um teste E aí 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 O que é isso? Use your grappling hook to get inside the base. Take that guard out. Take that guard out. There is a trespasser in this area. He must be seized and watched. Look out. Incoming hostiles. Good job. You need to find a gun, Rico. I have a clear shot. I've got a lock on another memory card. Touchdown! 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 Vámonos! 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 Incoming Hostile Chopper! Use the Black Cannon! Vámonos! 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 Há outro cartão de memória na base da cliff. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Use the grappling hook to latch onto the chopper hull. I'll drop you off so you can pick up the last memory card. Abertura Okay, hotshot, hang tight. I'm gonna make a pass around that building. Get your guns out and deal with any rooftop hostiles. Abertura End of the ride. Now get the last memory card. Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.